Música Foi reinaugurado o prédio do escritório central da Emater Ascar, localizado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O prédio, inaugurado em 1983, foi atingido por um incêndio em junho de 2018. A solenidade de reinauguração contou com a participação do governador Eduardo Leite, da secretária estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Kovati, do representante da Assembleia Legislativa, deputado Clair Kuhn, do presidente da Emater, Geraldo Sandri e dos diretores, Alencar Rugeri e Lino Raman, e um número limitado de autoridades devido ao protocolo de prevenção contra a Covid-19, além de empregados da instituição e representantes sindicais e de entidades ligadas ao setor. A reinauguração foi transmitida ao vivo, de forma simultânea, pelos canais da instituição nas redes sociais. E a Emater recebe hoje a visita do governador do estado, Eduardo Leite, governador depois do incêndio em 2018. Hoje uma superação, um momento tão aguardado por todos os funcionários da Emater. Hoje uma realização, uma vitória, estarem de volta à casa, com o prédio todo reformado, todo reestruturado. A celebração desse momento é oportunidade para a gente lembrar da nossa capacidade de superar os desafios. O incêndio ocorrido lá em 2018 foi um momento triste, certamente para todos. Tanta gente que se envolve nesse trabalho da extensão rural, da assistência técnica aos nossos produtores, e que certamente se entristeceram. Mas a gente celebra hoje a capacidade de superar esse desafio que se apresentou, como é o trabalho de cada um dos homens e mulheres que estão no campo, de superação de desafios, porque quem ousa empreender no campo, especialmente pequenos produtores, se lançam diante das incertezas do clima. Se a chuva virar, se tem geada, se vai fazer calor demais, se a sua produção vai conseguir resistir às mudanças do clima, é também um nível de incerteza. E mesmo assim, ousam, empreendem, desafiam essa lógica. E mesmo diante de um ano de dificuldades, estão lá no ano seguinte plantando novamente, fazendo o que sabem fazer, com o apoio da Emater, para ganhar a melhor condição de resistência da sua produção, para produzir mais, com melhor qualidade e sempre respeitando o meio ambiente. É um trabalho super bonito que a Emater faz e que, portanto, merecia ter o resgate do seu prédio. A gente fica feliz de poder ter dado todo o suporte, como governo, para que acontecesse esse retorno a esta casa, com toda a qualidade, com segurança, com conforto, que os funcionários da Emater merecem para prestar o belo serviço que prestam para a nossa população, especialmente na zona rural. Geraldo Sandri, presidente da Emater, que quando assumiu a presidência da Emater, o incêndio já havia ocorrido, né, Sandri? Como é que foi passar por tudo isso? É, o incêndio ocorreu, então, em junho de 2018, e nós, quando assumimos lá no início de 2019, encontramos, então, esta situação. E, ao avaliarmos, né, o incêndio que ocorreu na ala oeste, digamos assim, no quarto andar, e fazendo uma análise mais ampla, verificamos que era necessário toda uma reforma na parte estrutural, na parte elétrica, rachaduras, infiltrações, e aí tínhamos que se fazer um ganho de investimento. E não se tinha o recurso à época. E aí lançamos técnicas aí administrativas, de gestão, que pudesse fazer com que todos os colegas participassem do processo. E aí que entra o gerenciamento matricial de custos e receitas, que todos os escritórios participaram. Então, este mérito, esta construção, eu dedico a cada um dos extensionistas da nossa Ascara Emater, são 1.800 empregados, um grupo fantástico, profissionais, que são o maior patrimônio da casa, e que ajudaram efetivamente a construir esse processo, junto com a nossa forma de gerir e forma de administrar. É um local confortável, seguro, que vai dar suporte a cada um dos escritórios regionais, escritórios municipais, e a cada profissional que atua na assistência técnica e na extensão rural deste lugar. Eu me sinto muito feliz aqui, com o presidente nesse momento, poder entregar esta casa, devolver a casa, que é um símbolo da extensão rural gaúcha, devolver a quem de direito? Que são os profissionais, que é a sociedade, e aqui está para ser bem usufruída e dar grandes resultados. Muito obrigado a cada um e cada uma que fizeram parte desta história. Eu estou aqui agora, então, com o Iberê, que era o presidente na época do incêndio aqui na Emater. Iberê, como é que foi passar por todo esse momento de angústia, como o senhor estava nos falando, chegou aqui praticamente junto com os bombeiros e enfrentou toda essa situação naquela época? Olha, foi um trauma para todos nós. Mas, como eu disse na época, e que me recordo como se fosse hoje, a imprensa fazia a seguinte pergunta. E aí? O que houve com a Emater? A Emater sobrevive disso? E a minha resposta foi sim, o seguinte. O maior patrimônio da Emater estava preservado e intacto, que eram os seus servidores. E o momento de hoje, com a reinauguração, nos conforta realmente isso, porque foi desta forma, com todos os servidores, com todos os funcionários, suas diretoria, reergueram, e aqui está funcionando. E no campo, nós não ficamos um dia sem assistência técnica e extensão rural no Rio Grande do Sul. Isto equivale e serve como exemplo. A empresa continuou funcionando, continuou trabalhando, e para nós é uma satisfação muito grande ver novamente a casa reerguida. Nós ficamos na época, tivemos que colocar um pedacinho da Emater em cada lugar, porque não tinha lugar para todos. Nós colocamos um pouco de pessoas lá na TVE, aqui na FEPAGRO, lá na FEE, e aqui eu quero de público ainda agradecer a disposição dessas empresas que colocaram os seus prédios a serviço da Emater, na época, e que prestaram um grande serviço para o Rio Grande do Sul. e demonstra que quando você preserva o patrimônio principal de uma empresa, que é o seu servidor, está aqui. Esse é o nosso grande exemplo. Olha, eu acredito e quero parabenizar aqui todos, eu diria a família da Emater, que aqui quando se fala em família, tu fala todos os extensionistas, todos os colaboradores da Emater, a sua diretoria por esta conquista. Eu acredito que aqui está o trabalho, a dedicação que a Emater tem a todo o nosso agricultor, ao campo gaúcho. E hoje, mais do que nunca, está aqui a autoestima que o Estado do Rio Grande do Sul, junto à Secretaria da Agricultura, e junto à Emater, a Ascar, está passando a todo o seu corpo técnico. Eu vejo que quando a gente tem uma casa sólida, bem construída, a gente se otimiza mais no seu trabalho. Então, eu quero parabenizar a todos os quadros da Emater, seus extensionistas, seus diretores, colaboradores, coordenadores, por esta conquista. É uma conquista, quando se conquista, com trabalho, com dedicação, eu acredito que o prazer é maior. Então, eu trago como Secretária de Estado e parabenizo aqui também ao Governador Eduardo Leite, ao Presidente Geraldo Sandro, em seu nome, todos os colaboradores, e quero aqui deixar um registro muito especial ao ex-secretário Covate Filho, que deu início a esta obra, junto com todos os seus diretores, e que teve a audácia, como jovem, de trazer para o Estado do Rio Grande do Sul e para a Emater uma morada digna. Agora, de volta à casa, com esse prédio todo reformulado, uma conquista para a casa, para a Emater. Para nós, nos ente de alegria, porque quando a gente assumiu a secretaria em 2019, então, o Covate Filho era o secretário da Agricultura, a gente tinha esse grande desafio de reestruturar, de tentar dar vida nova a esse prédio tão importante aqui para a Emater. Além disso, como todos sabem, a gente teve que fazer todo aquele trabalho de reestruturação do novo formato de convênio da nossa Emater com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, graças a Deus, houve a cooperação da Secretaria da Agricultura, comandada pelo Covate Filho, junto com os servidores da Emater, junto com o sindicato, junto com o governo do Estado, através da PGE, a gente conseguiu, então, resolver essa questão do convênio da Emater, tornando possível, então, a cada cinco anos, uma nova renovação desse convênio. Então, com isso, dar uma segurança maior aos nossos colegas, que são os trabalhadores da Emater, para que eles foquem, de fato, principalmente na extensão rural, para atender o nosso produtor, que esse é o nosso objetivo principal. E eu estou aqui agora com o Clair Kuhn, atual deputado estadual, e hoje representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Clair Kuhn, que foi presidente da Emater e acompanhou todo esse processo. Clair, como é que foi acompanhar tudo isso e hoje está agora recebendo essa casa nova e toda reformada? Olha, é emocionante porque a gente assumiu em 2015 no governo Sartori, pegamos um momento muito difícil de finanças do Estado. Vimos quando eu cheguei pegando logo após o incêndio, tinha um incêndio na Emater. Ajeitamos a casa, saímos, trabalhamos muito. Em 2018, saio para a candidatura para deputado estadual e dois meses depois da minha saída fico sabendo novamente de mais um incêndio na Emater. Mas aí, agora, chegando na Assembleia Legislativa, a gente votando ações de transformação para o Estado, ajudando algumas modernizações para o Estado, botar as suas contas em dia para que possamos dar assistência básica, digamos assim, em várias áreas. E entre elas está a agricultura familiar. Mas para atender a agricultura familiar, nada melhor do que a Emater. E aí, logicamente, numa gestão muito, assim, afínqua, muito comprometida do Geraldo e da sua diretoria, a gente chega hoje aqui extremamente feliz. Eu disse para o Geraldo, estou extremamente feliz e orgulhoso de ver a nossa casa. Eu nunca saio da Emater. A Emater não sai da gente, né? É orgulhoso de retornar aqui com representantes da Assembleia Legislativa e poder fazer junto com toda a diretoria, com o governador do Estado, demais lideranças, com vocês, a volta, digamos, para cá. E nada mais justo do que quando tem esta volta, cada deputado pode entregar uma medalha da sua legislatura. Então, a legislatura, a 55ª legislatura, o deputado Clair Kuhn, ex-presidente da Emater, fez a sua homenagem à Emater Ascar, entregando a medalha da 55ª legislatura, que é uma honraria que se entrega, cada deputado tem uma. E nós fizemos para a Emater. Nada mais justo. Um sentimento de muita alegria poder ver esta casa novamente reis da Apelicida, com todos os espaços recuperados, aonde a nossa Emater vai avançar ainda mais com os seus trabalhos junto nos nossos municípios. A Emater precisa ter uma casa de acordo, um espaço de trabalho. Estava agora em cinco lugares diferentes. E a partir de hoje, novamente, volta à sua casa, que sempre esteve. Então, é um sentimento de muita alegria, de satisfação, podermos ter contribuído um pouco também e podermos ter novamente a Emater dentro da sua casa, a partir daqui, coordenando todos os trabalhos nas regiões e nos municípios. Lino Raman, atual diretor administrativo em exercício, Lino, e gestor da obra, como é que foi passar por todo esse processo depois do incêndio, com a reforma e hoje, agora, com a entrega de volta à casa da Emater? É, foram dois anos e meio, mais ou menos, de um trabalho bastante intenso, né? Desde a retirada do acervo do prédio, retirada dos móveis, elaboração de projetos, contratação de projetos, contratação de empreiteiras, negociação com o seguro, que foi bastante duro, né? Mas, felizmente, estamos chegando hoje ao dia da inauguração, o prédio está clean, está novo, foi reconstruído totalmente, além do que sinistrou, né? O prédio está, todo ele remodelado, com materiais altamente modernos, anti-chama, anti-derrapante, vou repetir, o prédio está clean, esperando pelos colegas que devem voltar nos próximos dias. E o senhor que teve sempre à frente de toda essa obra, Qual é o sentimento de hoje ver essa casa pronta novamente? É, me sinto gratificado, né? E agradecido, né? A equipe aqui da GAP, da Craírio, do pessoal que nos ajudou, da própria diretoria, né? que nos apoiou aqui em todos os nossos pedidos, né? Me sinto feliz para voltar aqui à minha casa, que, aliás, foi construída em 1980, na época que eu era presidente, né? É uma situação interessante que a gente vê aqui nas placas, Lino, é que em 1983, em fevereiro de 1983, a data da inauguração aqui do prédio, o senhor está aqui, né? Como presidente da EMATER e agora novamente volta aqui na reinauguração do prédio como gestor da obra, né? Qual é a experiência de passar todos esses anos, né? E viver toda essa história junto com a EMATER? É, foi uma retomada, né? Do, vamos dizer assim, do coração da extensão rural no Rio do Sul, né? A gente sabe que os colegas que estão lá no municipal representam as nossas pernas, nos nossos braços, né? O nosso coração, o nosso sangue, né? Mas aqui existe um grupo de pessoas que trabalham para que esse corpo lá fora consiga andar, né? Então, me sinto extremamente gratificado e satisfeito e a palavra é uma palavra moderna, gratidão. Muito obrigado, saúde e paz para todo mundo. Geraldo Sandri entregou o cargo para Edmilson Pedro Pelizzari, ex-prefeito de Pinhal, mestre em administração e servidor do Banco do Brasil por três décadas. Edmilson, qual a sua expectativa agora como novo presidente da instituição? Nós temos uma expectativa muito positiva. A EMATER vem de um bom trabalho conduzido até então pelo nosso presidente Geraldo Sandri, que fez um belo trabalho na recuperação, agilizando muitas situações e certamente nós poderemos dar continuidade a este trabalho e poder fazer um trabalho de qualidade na extensão rural. Sabemos dos desafios que estamos assumindo, mas certamente com a nossa equipe de diretores, de gerentes, de colaboradores, haveremos, através de muito diálogo, de conversas, tomarmos as decisões corretas para que a gente possa fazer com que a nossa instituição, a EMATER-ASCAR, preste cada vez um melhor serviço. Dizer que a EMATER hoje tem um déficit de servidores, nós iremos trabalhar incansavelmente, o processo já está em andamento, para que a gente possa repor esse quadro de colaboradores e podermos, assim, lá na ponta, lá nos escritórios municipais, proporcionar com que as municipalidades façam adesão de um número maior de colaboradores e a gente possa prestar esse serviço na extensão rural, afinal de contas, é um trabalho importante que faz com que o desenvolvimento aconteça nos municípios, no Estado e também, principalmente, melhorando a qualidade de vida da nossa comunidade. O senhor tem conhecimento da EMATER como o senhor foi prefeito de Pinhal e também nos últimos meses, agora, como assessor da presidência da instituição. Qual é a sua avaliação aqui sobre a instituição e que projetos, quais as prioridades que pretende seguir na EMATER e que projetos pretende implementar? Certamente, nós conhecemos a EMATER de longa data, lá do nosso município, a gente teve a oportunidade de ser vice-prefeito, de ser prefeito por dois mandatos e a EMATER sempre tem sido parceira, tem colaborado e trabalhado para o desenvolvimento do nosso município, principalmente, os municípios que têm a sua economia na área da agricultura, a EMATER tem um papel importante e fundamental para que as coisas aconteçam. Dizer que estamos aqui na casa há três meses e, certamente, esse período também nos proporcionou que a gente pudesse ir conhecendo melhor a parte de administração, funcional, sabemos que muito ainda haveremos de conhecer ao longo dos dias, mas nós temos aí uma equipe que tem todas as condições de nos dar o suporte para que a gente possa fazer um bom trabalho. Como falei antes, nós temos aí um desafio muito grande na reposição desse déficit de colaboradores, nós temos a questão do passivo trabalhista, um valor considerável, temos aí situações com os quadros funcionais que estão em tratativa, nós queremos fazer da melhor maneira, poder ir resolvendo os problemas gradativamente, afinal de contas, este é o papel do gestor, sabemos que esses desafios são grandes, mas estamos, como eu falei antes, com muita determinação e muita vontade, contando com o apoio e a colaboração de todos, haveremos de fazer com que a EMATER tenha uma solidez financeira, mas principalmente nós temos que pensar que o foco da EMATER é na extensão rural e nós temos que levar esse atendimento lá na ponta, através dos escritórios municipais, dos produtores nos municípios. E veja a seguir no quadro Janela Rural a importância da conservação da biodiversidade para a pesquisa. Nós já voltamos. Música